Prisão em segunda instância está avançando no Congresso. Direto para Brasília, repórter Antônio Maldonado. Graças ao recesso parlamentar que começa na próxima semana, a mudança na legislação para garantir a prisão após a condenação em segunda instância ficou para 2020. Nesta quarta-feira, a Comissão de Justiça do Senado concluiu a análise do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e adianta o início do cumprimento da pena. Como foi aprovado em caráter terminativo, o texto poderia seguir direto para análise dos deputados, mas os senadores da oposição já anunciaram que vão apresentar um requerimento para que ele tenha que passar antes pelo plenário da Casa. Fora isso, ainda há a resistência do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que quer priorizar a PEC sobre o mesmo tema que tramita na Câmara. Lógico que é evidente que nós vamos aguardar, que foi o que a ampla maioria dos parlamentares decidiram, que é fazer um texto de conciliação que não afetasse a cláusula pétrea da Constituição Federal e que de fato resolvesse a prisão após a condenação de segunda instância, que é o que a emenda constitucional, debatida na Comissão Especial, criada na Câmara dos Deputados, vai solucionar. Mas o acordo é votar e aguardar a proposta de emenda constitucional. Diante da postura da oposição e do senador Davi Alcolumbre e da proximidade do recesso, até mesmo os parlamentares membros da Frente em Defesa da Prisão após condenação em segunda instância já jogaram a toalha e desistiram de ver a medida aprovada ainda neste ano. É o caso do senador Oriol Visto Guimarães, que abriu mão de apresentar uma PEC sobre o tema para priorizar o projeto de lei que poderia ser aprovado mais rapidamente. Ele lamenta a postura dos presidentes da Câmara e do Senado, já que avalia que o projeto de lei e a emenda constitucional são complementares e não excludentes e que, portanto, poderiam tramitar juntos. De qualquer forma, o senador afirma que vai pressionar para que garantir o início do cumprimento da pena para condenados em segunda instância seja a prioridade do Congresso já na volta do recesso, marcada para fevereiro. Nós temos pessoas que devem refletir a vontade da maioria e o Senado já expressou por escrito que a vontade da maioria é aprovar o PL 166. Deve vigorar a vontade da maioria dos senadores e não a vontade isolada de um único senador, mesmo que ele seja o presidente. Aqui, o que conta é a democracia, é a vontade da maioria. Além de garantir aí pelo menos mais três meses de liberdade para aqueles que já foram soltos, há um risco político em se deixar a decisão sobre a prisão após a condenação em segunda instância para o ano que vem. 2020 é ano eleitoral e com a proximidade do pleito fica cada vez mais difícil garantir que deputados e senadores venham à Brasília. E para votar a PEC, como querem Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, o regimento exige um colo mínimo de três quintos dos parlamentares em dois turnos de votação em cada uma das casas. Diante desse cenário, a avaliação é que apenas a pressão popular pode fazer com que os congressistas de fato entendam a importância da prisão após a condenação em segunda instância. Ainda nesta quarta-feira, os membros da comissão especial criada para discutir a PEC da segunda instância aprovaram na primeira reunião do colegiado uma série de requerimentos de convites de autoridades que já na volta das férias devem começar a participar de audiências públicas. Entre os convidados estão os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. De Brasília, Antônio Maldonado.